Olá, combatente! Você que estava esperando, ansioso pelo edital, abriu o edital, é! E aqui nós vamos falar agora sobre cronograma de estudo, tá? Aqui nós vamos traçar o nosso cronograma, nossa tabelinha de estudo, saber dividir direito o nosso tempo. Senhores, para facilitar a vida de vocês, como eu tenho feito na vida dos meus alunos, dos seguidores, eu disponibilizei um cronograma de estudo em PDF. E o que tem nesse PDF, senhores? É algo simples, mas eficaz, como é o nosso curso, é direto ao ponto. Eu peguei o conteúdo que está no edital, anexo 1 do nosso edital, falando sobre as disciplinas que irão cair, que será a língua portuguesa, raciocínio lógico, matemático, noção de informática, conhecimento específico e a redação. E copiei e coloquei no início. Para quê? Para que você possa imprimir não só a parte do conteúdo programático, mas as tabelas dos cronogramas. Eu coloquei tabelas, oito tabelinhas, que vão resumir as nossas oito semanas de preparação antes da revisão. Vai dar tempo de cumprir todo o conteúdo programático e do edital, de maneira simples, direto ao ponto e caveira. Vamos detonar as questões de provas anteriores da banca AOCP e vamos ensinar você a se organizar. Porque como eu quero ter um bom resultado se eu não sou organizado? Ai, professor, a vida é difícil, eu não consigo, eu não tenho tempo. Filho, você não tem tempo. Você tem 24 horas por dia e você tem 7 dias por semana. Assim como todas as pessoas do mundo. Você não tem a determinação, filho. Você não tem comprometimento, vergonha na cara. Então você tem que começar a se organizar, ter o propósito firme e começar a seguir, beleza? E para te ajudar na organização, pela experiência que eu já tenho, eu tracei um cronograma para você só imprimir. Isso daqui impresso, se você gastar aí 20 centavos a cópia, acho que vai dar 2,40, 2,60, você consegue imprimir esse material aí. E você deve colar, tá? Tanto a parte do cronograma quanto a parte das tabelas, tá? Tanto a parte do conteúdo programático quanto as tabelas. Isso tudo aqui faz parte do cronograma de estudo. Se você vai estudar, imagina que essa daqui é a sua mesinha de estudo. Você vai sentar, certo? E vai colar diante dos seus olhos. Por quê? Porque tudo que você for estudando, você vai riscando no cronograma, tá? É o que eu vou falar agora. Preste bem atenção. Por que é importante imprimir a parte do conteúdo programático do seu cronograma? Simples. Porque você vai distribuir nos seus horários. E eu gosto de imaginar, a maioria dos meus alunos, eles trabalham de 8 da manhã até as 5, 6 horas da tarde. Então eu gosto de imaginar um cronograma mais ou menos assim. O cara que é igual eu, que gosta de levantar cedo, ou tem cara que prefere virar à noite, até de madrugada. Cada um tem que adaptar o seu horário. Eu gosto de levantar cedo para estudar, porque eu acho que de manhã cedo a minha mente está mais vazia, mais tranquila, mais sossegada e mais receptiva ao conhecimento, perfeito? Mas cada um vai montar o seu horário. Tem aluno que me liga, ah, pessoal, você podia montar um cronograma para mim? Meu filho, eu não sei da sua vida. Se você levanta cedo, dorme tarde, se você trabalha, se não trabalha. Cada um tem que pegar essas tabelas aqui, que vai em branco e preencher conforme eu estou explicando aqui, beleza? Então monta o seu cronograma, larga de ser bizonho e comece a estudar sério. Vem cá. Bom, vamos colocar aqui, meus queridos, que você levanta às 5 horas da manhã. Levanta às 4 e 40, 4 e 50, 5 horas, faz um cafezinho que 5 horas já está estudando. Depois, 6 horas, você vai fazer uma troca de disciplina. Imagina você que 7 horas você vai tomar um banho para ir trabalhar, né? Por que eu falo isso? Porque a maioria dos meus alunos trabalham, tá? Trabalham. Imagina você agora, que às 19 horas da noite você vai voltar na ativa para começar a estudar. 19 horas e 20 horas. Se você frequentar um curso presencial, aqui à noite você vai estudar com a gente. Então já faz parte do cronograma. Esses dois horários você pode deixar até para revisar as matérias, pela madrugada. E se sobrar um tempo, vou colocar mais uma casinha aqui de tempo aqui, porque edital aberto a gente tem que dar um gászinho a mais. Olha só, senhor, deixa eu fazer o risco certinho aqui. Esse tempo que ele sobrar aqui, se sobrar, nós temos que sacrificar por prioridades na nossa vida. Não precisa parar a vida, eu vou mostrar isso para vocês. Mas com edital aberto, senhor, isso tem que dar gás mesmo, tá? Então imagine que aqui, ó, 21 horas, 21 horas é o outro horário que você tem. Então o que acontece? Você tem que determinar os horários para começar a distribuir as matérias. Vem cá comigo. Quais matérias que vão cair na prova? Língua portuguesa. Vão cair quantas questões? Deixa eu colocar aqui. Serão 20 questões de português. Raciocínio lógico matemático. Será quantas questões? 20 questões de raciocínio lógico matemático. Quantas questões serão de informática? 10 questões de informática. Ou seja, isso daqui é chamado de, se eu não me engano, são conhecimentos gerais. Que é português, matemática e informática. E depois nós vamos para específico. Específico, que é a parte de direito, RDME, Constituição Federal no artigo 5º. O que pede lá sobre conhecimento específico são 30 questões. Se você fizer a somatória, vai dar 80 questões. E você sabe que você tem que fazer 40% da nota total da prova e não pode tirar menos de 20% de qualquer uma dessas disciplinas. Menos de 20% você está eliminado. Ou se fizer menos de 40% geral da prova também está eliminado. Só que eu não me preocupo com isso, porque eu nunca nivelo os meus alunos por baixo. O aluno JC tem que ser caveira. Eu já falei esse negócio, o aluno vem me perguntar, ah, professor, qual é a minha média de corte? Qual foi a última prova? Eu tenho ódio dessa pergunta. Essa pergunta é a pergunta que o diabo põe na mente e no coração dos fracassados. Porque o cara quer ir lá para fazer o mínimo e não faz nem a metade, às vezes, do mínimo. Gente, a gente vai lá para fazer o máximo. Se a prova tem 80 questões, nós vamos lá para acertar 100 questões. Se a redação vale 40, a gente vai lá acertar para tirar 50 pontos. É isso que a gente vai fazer. Beleza? Então, como que vai funcionar? Olha só. Qual é a prioridade aqui, senhores? Tem uma matéria aqui que eu quero que vocês estudam todos os dias, revisem ela, leiam todas as leis, que é conhecimento específico. Por quê, professor? Se você for dividir isso aqui em percentual, né? Eu que gosto muito de matemática, acabei dividindo. Vamos colocar aqui, vamos fazer uma cicla aqui, ó. Vou colocar POR português, ó. Português. Vamos colocar RL raciocínio lógico e matemático, RLM. Vamos falar noção de informática, vamos chamar só de info. Info. E vamos para o conhecimento específico de CE. Conhecimento específico. Pronto. Pronto. Fiz uma cicla aqui. Se você observar, senhores, e depois tem a redação, vou falar da redação em separado. Se vocês observarem, 25%, né? Que é 20 questões de uma prova de 80 e 25% está aqui, ó. Ou seja, em português, matemática e raciocínio lógico, nós temos 50% da nota da prova. Bom, se você observar, aqui nós temos o que equivale a 38% da nota da prova. Ou seja, se você gabaritar isso daqui, você fez 88% da prova. E aí depois vem o conhecimento informático, que é 12%. Aí daí vem o preguiçoso e fala assim, ah, então eu não vou estudar muito informático não, porque isso é muito chato. E eu não preciso desses dois. Eu falo assim, meu filho, um décimo nessa prova vai fazer diferença entre quem vai passar e quem não vai passar. Então, marca de ser mochiba e comece a estudar de verdade. Se você estudava igual um frouxo até hoje, porque a maioria que está vindo até hoje, vocês me desculpem essa seriedade, eu tenho que desabafar aqui. Um monte de gente vem desesperada agora com a edital abriu, e um monte de gente nas redes sociais chorando, ai meu Deus, vai cair direito informática, isso é o demônio do meu ódio. Meu filho, presta atenção, presta atenção animal. Olha só, se antes caía português, matemática e redação, qualquer um de qualquer lugar do estado poderia já estar estudando essas matérias há anos e poderia competir com você e poderia estar até melhor que você. Agora, o que vai ser o diferencial é essas matérias adicionais. Então, se você der um gás e saber se organizar melhor, você vai conseguir vantagem. Se você já tem português, matemática e redação, é só ajustar. Agora, se você não tem e vai começar do zero, você vai ter outro concurso pela frente aí, tá? Eu só lamento, quem começou agora do zero, olha o que eu vou falar para vocês. Dá para passar? Dá. Mas você vai ter que dar um gás do caralho, meu filho. Você tem que querer muito, se esforçar muito, porque não vai estar fácil para ninguém não, porque vão ser poucas vagas e vai dar muito concorrido. Nossa, professor, desse jeito, o senhor desanima a gente estudar. Não, eu não vim aqui mentir, nem enrolar, nem ficar. Ah, não, eu estudo um pouquinho que passa, meu filho. Não, tem que estudar muito, tem que estudar bastante, tem que dar gás. Você tem que fazer, no mínimo, até o dia da sua prova aí, uma bateria de 3 mil questões. O senhor, quantas questões tem o seu curso? O meu curso vai ter em torno, os que vão começar de agora, de agora, até o dia da prova, vai fazer em torno de umas 700 questões. E aí, se você revisar 3 vezes isso daí, vai dar 2.100 questões, só do curso. E aí, se você fizer outras questões aí por fora, vai dar suas 3 mil questões. Então, é você, meu filho, que tem que ditar quais são as regras que você vai seguir para poder você ser aprovado. Eu estou te dando a estratégia, beleza? Então, vamos lá. Cinco horas da manhã, você decide estudar. Essa matéria aqui, como conhecimento específico, né? Uma nota e tanto, eu tenho que dar um gás nela. Essa matéria aqui vai estar todo dia, tá? Todo dia. Então, vamos colocar CE para conhecimento específico, tá? Vou colocar CE, conhecimento específico, informática e assim por diante. Então, vamos colocar que cinco horas da manhã, já comecei com específico. Acordei de manhã, você vai, ah, vou ler uma lei, um regulamento, Constituição Federal, vou estudar isso daí. Então, eu comecei com CE, conhecimento específico, né? Às seis horas da segunda-feira, eu troco a matéria. Aí, o que eu fui estudar? Eu fui estudar um pouquinho de português. Português, perfeito? E, à noite, eu fui para o curso. Então, eu fui estudar em casa, estou estudando pelo online, enfim. Eu vou estudar um pouquinho, então, de raciocínio lógico. Vamos colocar aqui, matemático, RLM, RLM. E aí, aqui eu vou fazer a minha revisãozinha. Eu vou fazer aqui, vou colocar um exercíciozinho de... Dá para estudar as quatro, professor? Dá, dá porque não tem tanto conteúdo. Vou colocar outra matéria que eu não coloquei aqui. E aqui eu já vou começar com a informática. Pronto. E aí, professor? E aí, que nós vamos, às 21 horas, treinar para o nosso TAF. Tá, senhores? Tem que treinar para o TAF. Tem que treinar. E aí, professor? Beleza. Primeiro dia. Segundo dia, senhores, você pode começar. Ah, professor, comecei com RLM, perfeito, raciocínio lógico, matemática, está gravado, já está lá na plataforma, então já vi a aula do professor, estou revisando. Revisar também é estudar, tá, senhores? Também é estudar. E aí, professor? Depois eu vou lá para o famoso... Depois de... Vou dar uma estudada informática. Depois eu vou estudar o quê? Eu vou estudar aqui um pouquinho de conhecimento específico. Quando voltar do serviço, pegar às 19 horas o conhecimento específico. E depois, às 20 horas aqui, eu vou fazer um pouquinho de português. Só que, em vez de estudar português, eu tirei para fazer redação. Porque em português eu já estou bem, eu vou treinar a redação que o professor pediu. E aí, senhores? Vou treinar aqui para o TAF. Por quê? Porque eu estou sedentário, deixei para treinar de verdade agora, quando a gente está abriu. Dá tempo? Se você treinar todos os dias, dá. Perfeito? E aí, assim vai. No outro dia, eu posso começar, sei lá, se eu quiser começar de novo com conhecimento específico. Depois eu vou lá para português. Depois eu vou lá para raciocínio lógico, matemático. Depois eu vou para informática. Eu posso fazer? Claro que eu posso. No outro dia, eu vou para quê? Eu vou para, sei lá, quero começar o dia hoje com português. Comecei com português. No segundo momento, eu vou lá fazer uma redaçãozinha. Estou inspirado, vou fazer uma redação. Depois eu vou para raciocínio lógico, matemático. E depois eu vou para... Vou colocar informática mesmo. Pronto. Informática. Não posso perder questão nenhuma. Não posso dar mole. No outro dia, eu começo aqui, ó. Conhecimento específico, na sexta-feira. E depois eu vou lá para... Vou colocar RL, raciocínio lógico, matemático. E depois eu vou aqui para informática. Pronto. Cheguei em casa, vou dar uma olhadinha nas questões de informática. E depois, por último, eu vou meter uma outra redaçãozinha aqui. O professor pediu muito para a gente fazer redação. Tem as aulas de redação, estão todas gravadas. Lembrando que eu estou treinando para o TAF todos os dias, ó. Estou treinando para o TAF. Estou treinando para o TAF. Meus queridos, qual a sua missão de você pegar esses cronogramas e imprimir? A primeira coisa que você vai fazer é determinar os seus horários de já traçar, né, pelo menos, pelo menos as três primeiras semanas. Eu recomendo você marcar todo, mas só que às vezes você vai evoluindo tanto e começa a ver essas matérias. Por quê? Vou explicar para vocês agora. Não sabe se você trabalha pela manhã, nada de muxibagem, nada de falar, ah, não, quero dormir até mais tarde. Meu filho, dorme até mais tarde, cão. O que vai acontecer? Vai pegar um cara que começou a estudar ontem e levanta mais cedo que você e vai passar e você vai ficar reprovado. Então, para de ser frouxo, filho. Comece a ter determinação. Comece a estudar sério. Eu não vim aqui para poder ficar, ah, tem que estudar um pouquinho por dia, queridinho. Você tem que fazer exercício. Não, 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 não. Eu quero que você tome vergonha na cara e comece a estudar como você nunca estudou na vida. Chega dessa história de concurseiro do Espírito Santo, capixaba ser amador. Chega dessa história de vingente da Bahia, nordeste afora, tomar conta dos nossos cargos aqui, porque vocês estudam igual um frouxo. Vão estudar sério. Eu vou pegar sério no pé dos meus alunos. Perfeito? Então, vem comigo aqui. Vamos partir aqui para o sábado. Sábado. Chegou no sábado, nós vamos começar aqui agora a fazer um trabalho bem legal, tá? No sábado nós vamos começar o dia com conhecimento específico também. Não, eu vou começar com raciocínio lógico, matemático. Eu adoro aquecer o cérebro com matéria que exige raciocínio. Depois eu vou lá para português, né? Só que é o seguinte, sábado não bate esse horário aqui à noite. Por quê? Porque à noite eu chego de serviço sábado uma hora da tarde. Então, uma hora da tarde eu vou pegar, vou almoçar, vou dar uma descansadinha, quando dá duas horas eu estou estudando. Estão duas horas, estudei, estou estudando, só troquei o horário ali. Professor, mas não tem problema? Não, não tem não, filho. O importante é você fazer as suas duas horinhas. Então, o que você vai fazer? Você pode vir aqui e fazer aqui uma redação, se você quiser. Pode vir fazer uma redaçãozinha aqui. E depois da sua redação você pode ir lá e dar uma estudada no conhecimento específico. Para não deixar de estudadinha nenhum específico. Está revisando as matérias, relendo as leis, entendendo as entrelinhas. Conhecimento específico você vai estudar do começo ao fim nessas outras semanas. Então, você chega lá apto para gabaritar a prova e se o tema da redação vir cobrando alguma coisa de conhecimento específico, você vai estar fera. Beleza? Então, vamos lá. Professor, e aí? O senhor disse para eu estudar. Se eu começar às 14 horas, eu vou até as, no máximo, 14 horas, 15, 16, 5 horas da tarde estou liberado. Sábado da noite, o que eu vou fazer? Beber, encher a cara e ir para o boteco? Só se você for doido, filho. Por que eu estou deixando o sábado da noite um pouquinho mais livre? Para você dar uma respirada, para você dar uma aliviada. Se você tem namorada, dá uma voltinha com ela, volta para casa, mas dorme cedo. Para quê? Para um domingo cedo, você pegar e fazer questões para caramba. Domingo, eu falo que é dia de simulado. Simulado. O domingo, você vai treinar todo domingo, sentar a bunda na cadeira e fazer milhares de questões. É só questões no domingo, tá? E redação. Então, você vai tentar ficar 4 horinhas sentado, certo? E fazendo questões. Para quê? Para que você treine o seu corpo, para aguentar ficar 4 horas, 5 horas no dia da prova. Tem gente que no dia da prova, acostumado a sentar uma horinha, levanta, uma horinha, levanta. Não consegue ficar 4 horas sentado no dia da prova. Aí, dá dor na coluna, dá coceira na bunda, dá comichão, dá de tudo no dia. Então, meu filho, treina, treina. Até isso, você tem que treinar. Caneta, qual que eu devo usar, professor? Meu filho, usa a que você for fazer a prova. Treina com a sua caneta. Você tem que treinar o seu psicológico, você tem que treinar tudo. Se você não treina, no dia da prova, vai embora cedo. Então, domingo, eu tiro para fazer simulado. E não só simulado, senhores, tá? Professor, de tardezinho, eu dei uma corrida no sábado. Perfeito. Não só simulado da parte escrita, simulado de TAF também. Eu vou anotar lá no meu cronograma, eu vou fazer um cronograma só de treino físico para vocês também, tá ok? Então, preste bem atenção. Tirei o domingão, fiz um simulado pela manhã, perfeito. De tardezinho, eu vou fazer um TAF. Domingo à tarde, ali, eu posso dar uma descansada, passear com o filho, ver o que você tem que fazer. Ou, se você for tarado igual eu, vai pelo menos ler, ler e vai voltar. Eu não fico parado, não, quando a edital tá aberta. Eu não consigo ficar parado se eu sei que eu tenho uma prova, que aquilo vale uma profissão, que aquilo vale um plano de carreira, que aquilo vale uma aposentadoria, que aquilo vale prestígio social, que aquilo vale estabilidade, que aquilo vale sonho realizado, que aquilo vale uma vocação, que aquilo vale o meu sonho da minha vida. Eu não consigo ficar parado. E tem gente que consegue. Meu filho, larga de ser muxiba. Se você foi até hoje um estudante que estudava pelas coxas, tá na hora de mudar, toma vergonha na cara e estuda certo. Tô ensinando você a se organizar, tá? Tô te dando materialzinho, mastigadinho. E você tem que saber, que aqui eu não coloquei dividido pelo nome de matéria. É você que tem que ter inteligência, um raciocínio óbvio, e é tudo bem explicadinho no nosso curso. De fazer o quê? Hoje eu estudei língua portuguesa, né? Por exemplo, conhecimento específico. Primeira coisa da manhã. Eu estudei a lei, nove mil, tarará. Vou lá e ó, risco. Pra isso você tem que imprimir, pra você ir riscando. Outro dia, comecei a estudar o regulamento da polícia, disciplinar o RDME. Vou lá, risco. Português, estudei interpretação de texto. Vou lá e risco. Outro dia, estudei acentuação. Risco, 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 risco. Vai ter um dado momento que você vai passar, né? Vai sentar pra estudar, você vai olhar, caramba, velho. Já estudei todo o conteúdo em seis semanas, não foi nem oito. Igual o professor Juliano César falou, caramba, tô bem evoluído. Já tô fazendo sempre o simulado. O seu cérebro vai ouvir você dizendo, certo? Você é bom, você consegue, você bateu o conteúdo edital. Você não fez 10, 20, 30% do edital. Você fez 100% do edital, você revisou, você fez conteúdo diverso. Você é bom, você é foda. Cara, você fez redação pra caralho, tu tá muito bem. A redação vale 40 pontos. Você tem que acertar pelo menos a metade. E você vai acertar. Por quê? Porque você é caveira, filho. Eu forjo os meus combatentes pra ser caveira os mais fortes, pra que eles consigam tirar as notas na prova. Deu pra entender, senhores? O cronograma de estudo é feito dessa maneira que eu mostrei pra vocês. Esse aqui foi um exemplo com a primeira semana. Você vai traçar as próximas semanas e vai riscando, e vai riscando, vai riscando até cumprir todo o conteúdo programático. Senhores, eu agradeço a vocês a atenção. Espero que vocês se esforcem. Vale a pena. Eu acredito em você. É por isso que eu tô gravando esse vídeo. Eu espero poder ajudar muito na sua aprovação e na realização do seu sonho. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.